Que eu lembro de todas as vezes que eu tava no barco Trancado pensando, meu Deus, será que vai chegar o dia de eu ter minha moto e meu carro? Me lembro de todas as vezes que o Zé Pauva falaram e tiraram Voltei, eles vai ter que ver aceitar no que os desses tornaram Vou de jet ou de pára e se me ver no vale vai entrar em choque menos de Vou de postura, fuga, torrando, bazuca, as patina, loucura pra fuder Saquei da milha e duca, vi que vários usa da moda de pra me ofender Vai chapar de amarula que é porra nenhuma, tá querendo, vai ter que correr Pra mim é mal satisfe, vai ver a perifa, escutando o Cauã e Salvador Pra mim é mal satisfe, vai ver a família, ver onde que nóis, tá onde nóis chegou Mercenário é que entrar no meu robô, passou mal tentando falar comigo Celular tá ocupado, eu mesmo tô, fudendo com a mente do Zé Pauvin Comentou pras amigas dos quebrados, pesados de ouro, outros de prata Tem a picota, chave de máquina, maloqueiro original, mesma bala Pagou-se pra papacola na minha casa, tô ocupado com essa amiga danada E a Zô tá me esperando pra pomar, já a Zô tá me esperando pra... Comentou pras amigas dos quebrados, pesados de ouro, outros de prata Tem a picota, chave de máquina, maloqueiro original, mesma bala Pagou-se pra papacola na minha casa, tô ocupado com essa amiga danada E a Zô tá me esperando pra pomar, já a Zô tá me esperando pra... Lembro de todas as vezes que eu tava no barco, trancado pensando Meu Deus, será que vai chegar o dia até eu ter minha moto e meu carro? Me lembro, todas as vezes que eu tava falaram e tiraram Voltei, eles aqui que vem aceitando o que os desses tornaram Vou de jet ou de pára, se me vê no vale, vai entrar em choque, vem nos der Cor de postura, fuga, torrando, bazuca, as patina, loucura pra fuder Saquei da mili e duca, vi que vários usa da maldade pra me ofender Bate a pá de amarula, que é porra nenhuma, tá querendo, vai ter que correr Pra mim é mó satisfe, vai ver a perifa, escutando Cauã e Salvador Pra mim é mó satisfe, vai ver a família, ver onde que nóis tá, onde nóis chegou Mercenário é que entra no meu robô, passo mal tentando falar comigo Celular tá ocupado, eu mesmo tô, fudendo com a mentir com o Zé Povim Comentou pras amigas dos quebrados, pesados de ouro, outros de prata Até picota, chave de magnate, maloqueiro original, mesma bala Pagou-se papacola na minha casa, tô ocupado com essa amiga danada E as outras tá me esperando pra pomar, se as outras tá me esperando pra... Comentou pras amigas dos quebrados, pesados de ouro, outros de prata Até picota, chave de magnate, maloqueiro original, mesma bala Pagou-se papacola na minha casa, tô ocupado com essa amiga danada E as outras tá me esperando pra pomar, se as outras tá me esperando pra... É o Tide Verera, original Pesquimax.com Pesquimax.com Pesquimax.com